Faz o Senhor mais uma vez, meus irmãos, rapidamente livro de Apocalipse, carta revelada aos Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 8 em diante, enquanto você localiza, quero agradecer a Deus pela sua misericórdia mais uma vez, Ele tem sempre nos concedido, também agradecer ao nosso pastor que nos confiou mais uma vez nesta noite, e quando o pastor nos comunicou que a gente traria a palavra, eu dei de viu, quase que o coração sai pela boca, e eu falei assim para a Giovana, só me dá um momento que eu vou ali na salinha ao lado, eu vou orar, aí falei assim, Deus, se for para me empregar, me dá uma palavra, eu quero uma palavra que tenha o mesmo sabor do culto, eu quero uma palavra que tome a mesma direção do culto, isso foi antes da Emily cantar, e Deus falou para mim assim, vai lá na carta de João à igreja de Esmirna, e todos conhecem que a carta de João à Esmina é uma igreja sofredora, é uma igreja da era das perseguições até 316 depois de Cristo, então era uma igreja que passou aflições, olha o hino que a Emily cantou nesta noite, então a palavra não veio do Gabriel, a palavra está vindo do próprio Deus para os nossos corações nesta noite, Apocalipse capítulo 2 versículo 8 diz assim, escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto mas agora vive, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás, não tenha medo do que está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte, e você se assente glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Igreja do Jardim Miriam, minha família, eu quero ser bem resumido em minhas palavras, porque o tempo é pouco, e eu não quero atrapalhar o direcionamento do culto, mas para quem não sabe, a palavra esmirna, ela vem do grego esmurna, e esmirna, e aliás, ela significa mirra, né, esmirna significa mirra, e mirra é uma substância obtida através do esmagamento de uma planta, cujo sabor era amargo, assim como o sofrimento reservado àqueles crentes, que foram dilacerados por muitas perseguições, contudo, o aroma exalado pela mirra doce, assim como o cheiro suave emanado pelos fiéis diante de Deus. Então, observa-se que o nome da igreja, já é direção a uma planta, mirra, e mirra para ter aquela substância que era dada através do esmagamento de uma planta. Ela, de modo físico, de modo, no seu plantio, o cheiro dela não era muito exalado, ela tinha cheiro, mas não era um cheiro muito exalado. Através do esmagamento que ela passava pelos cultivadores da planta, através do seu esmagamento, né, através de uma pedra muito pesada, o cheiro da substância, ela exalava de acordo com aquilo que era amassado, com aquilo que era esmagado. Em outras palavras, era Jesus, era o Santo Deus de Israel, já falando para essa igreja, Ei, eu quero ver algo de vocês, eu quero extrair a essência de vocês. Mas o extrair a essência aqui, Deus não usou o carro do ano. A essência aqui que Deus extraiu deles, não foi dando o iPhone do ano. A substância que Deus deu para eles, não foi as maravilhas da terra, ou não foi as maravilhas do mundo antigo. A substância que Deus queria exalar deles, era através de uma aflição. E todos nós sabemos, que a igreja da era apostólica, passou por diversas perseguições. Foram muitos imperadores que esmagaram, massacraram, exterminaram a igreja. Mas quanto mais se matava os crentes, mais Deus acrescentava a sua igreja. A carta de João, a igreja de Asmirna, tem simplesmente um propósito. É o seguinte, Ei, durante a aflição que nós passamos, Deus está nos vendo, e Deus também está nos acompanhando na aflição. Às vezes não parece que é Ele que está na direção. A gente tem a mania de falar, é o diabo, é a bomba gira, é não sei o quê, é o mundo, é tanta gente. Mas gente, olhe para a situação que você está passando. Quem está comandando a situação que você está passando, não é o diabo. Porque quem tem controle sobre a tua vida, o universo acima da terra, ou debaixo da terra, é o próprio Deus. Então quem está neste propósito, é o próprio Deus, não é o diabo. Deus está nessa aflição. E Deus quer ver o cheiro. É um paradoxo, Deus quer ver o cheiro. Deus quer ver o cheiro. Mas como sai o cheiro? É através de aflição mesmo. Deus não chamou ninguém para estar com o pé, inclinado no sofá, de mãos, encruzada, sem fazer nada. Deus chamou crente no reino, Deus chamou crente no evangelho, foi para tirar as mangas, e trabalhar na obra. É aflição, é angústia, é aflições que a igreja vai passar. Eu nunca vi Deus falando, eu nunca vi Jesus falando, que não vai ter aflição. Eu nunca vi Jesus falando isso. Muito pelo contrário, Ele falou, no mundo tereis aflições, contudo, tem bom ânimo. João 16, 33. Você vai passar por aflição, mas eu estou com você. Você vai passar por angústia, mas tenha bom ânimo, porque a situação que você está passando, ainda tem solução para essa situação. Ainda tem resolvimento de Deus para a sua vida. A aflição que eu estou passando aqui, não é um não que você ouviu no seu emprego. A aflição que eu estou falando aqui, não é um decepcionamento amoroso. A aflição que eu estou falando aqui, não é o irmão que virou a cara para você. A aflição que eu vou falar para vocês aqui, é simplesmente um exemplo. Guarde isso. Existe, da igreja de Esmirna, o mais ilustre, todos os teólogos aqui conhecem, que é o ilustre Marte Policarpo, que era o discípulo de João. Ele viveu do ano 69, até 159, depois de Cristo. Ele foi o discípulo do apóstolo João, e bispo desta igreja. O historiador eclesiástico Eusébio, narra o martírio de Policarpo, com detalhes e riqueza. Nos informando até o respeito, das palavras proferidas por ele, quando desafiado a negar a sua fé em público. Quando ele foi colocado, para negar a sua fé em público, olha o que Policarpo disse, por 86 anos, tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Por 86 anos, eu passei tantas aflições, e Cristo nunca me negou, porquê que eu tenho que negar ele agora? O detalhe aqui não é a quantidade de tempo que você vive com Deus. A questão aqui é a qualidade do tempo que você vive com Deus. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se você é um anfitrião, não importa se você é um novato, Deus não está olhando para isso, Ele quer saber se você tem intimidade com Ele. E se você tem intimidade com Ele, pode vir teado, pode vir inferno, pode vir governo, pode vir o que for. Eu vou permanecer firme, porque aquele que me alistou é fiel. Em outras palavras, Policarpo estava querendo dizer, por 86 anos, Ele guardou-me na palma da sua mão, para que que eu vou negar Ele que me salvou? Eu lembro de mim outro certo mártire também, que ele disse, vocês podem destruir o meu corpo com total facilidade. Isso foi João Calvino. João Calvino quando estava prestes à mesa, quando algumas pessoas iriam para tomar ceia, ele não deixava, ele jogava à frente da santa ceia, e não deixava quem estava em pecado participar do corpo de Cristo. Teve um certo dia, que alguns homens com pau, com pau, foram até a porta da igreja de João Calvino, lá em Westminster. Quando chegou na igreja, eles falaram assim, eu vou participar da ceia. João Calvino falou, bem alto e em bom som, vocês não vão participar. E os homens foram com tudo para cima do púlpito. Quando foi chegando em cima do púlpito, João Calvino desceu do púlpito automaticamente. E ele falou, vocês podem destruir os meus ossos. Vocês podem acabar com a minha carne. Vocês podem beber o meu sangue. Mas não me faça dar aquilo que é santo aos profanos. É esse crente que Deus chamou para viver o Evangelho. Deus não chamou crente para ficar bem quando tudo está bem, e sair quando tudo está mal. Deus não chamou crente para ser assim. Deus chamou para ficar aqui quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Deus chamou crente para viver assim na igreja. A gente está muito mal acostumado. A gente vem para jejum, vem para consagração, quando tudo está bem. Aliás, quando tudo está mal, mas quando tudo está bem, a gente some de tudo. Até do ciclo de oração, a gente não vem mais. Que Deus tenha misericórdia do ciclo de oração. A respeito da morte de Policarpo, o que se tem conhecimento aqui, ele seria entregue às feras. Porém, ele não demonstrou nenhum temor, nenhum medo. Resolveram fazer uma fogueira para queimá-lo. Contudo, o fogo não pegou em Policarpo. Você tem noção do que é isso? Você está preparado para ser queimado. Eles jogam fogo em você. Jogam fogo na sua veste. Jogam betume na sua veste e não pegam fogo. Você tem noção do que é isso? Em outras palavras, eles estão jogando gasolina na sua roupa e o fogo não está pegando. Essa eu aprendi com o pastor Fábio. Quem nasce no fogo, não é qualquer fogo estranho que vai apagar esse fogo. Quem nasce no fogo, morre no fogo. Mas não é no fogo do homem, e muito menos no fogo da segunda morte. Para quem não gosta de fogo, eu tenho uma péssima notícia para te falar. Isaías vai falar que o trono de Deus, o trono do Pai, é feito de fogo. A língua que foi repartida em Atos capítulo 2, é língua de fogo. Os sete olhos dele, é olhos de fogo. Contempla o bem e contempla o mal. Ou seja, tudo que o crente faz, é no fogo, é pelo fogo, é por fogo, é sempre pelo fogo. Quem nasce no fogo, morre no fogo. Quem nasce no fogo, vive no fogo. E a história vai dizer que eles fizeram um círculo de fogo perante Policarpo. E Policarpo era tão irônico, que ele começou a andar no círculo. Tem noção do que é isso? E a história vai dizer que o imperador vendo aquela cena não acreditou. Sabe o que ele fez? Pega uma adaga, pega uma espada, enfia no peito dele. Policarpo morreu. Mas, a sua morte ainda fala. Versículo... Versículo 10. A última parte, eu encerro aqui. Mas, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. A morte, escute isso. A morte, ela é tratada nas Escrituras, pelo apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, como o implacável algoz. O último inimigo que há de ser aniquilado, é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. É óbvio que se é o último, tem o primeiro. E se tem o último e o primeiro, tem aquele que está no meio também. Tem um intervalo entre o primeiro e o último. Então, tem inimigos também que estão no meio. E quando João escreve isso, e Paulo escreve aquilo, ele está dizendo que Deus vai destruir todos os inimigos da igreja. O Senhor garantia que com a derrota da morte, a partir dele, todos que partissem desse mundo, tendo o Senhor como salvador, possuirão a credencial de vitoriosos. Isto é, não mais enfrentariam o poder do inimigo mortal. Uma vez que foi conferida a cada um deles a marca inviolável, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 18. Mas o que é de Deus gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Você é nascido de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, por gentileza, você é nascido de Deus? Olha aquela versão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Macumba pega, crente? Olha ali, olha. Responde com Bíblia, não responde com opinião. Olha lá, olha. O maligno não lhe toca. Aquele trabalho que a feiticeira fez contra a tua vida, o maligno não lhe toca. O plano que o diabo fez contra a tua vida, o maligno não lhe toca. Você não entendeu, eu vou explicar de novo. Toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Deus abençoe. Estamos de pé na presença do Senhor Jesus. Boa foi esta palavra. Eu estou pensando aqui, amados irmãos, nem sempre quantidade significa qualidade. Às vezes a gente fica pensando assim, o culto de domingo, a igreja cheia, e aí fica naquela expectativa que o culto vai ser um pentecoste. Às vezes não é o que a gente imaginava. Você vem num culto de quinta-feira, talvez até naquele pensamento, talvez vai ser eu, e mais alguns dez lá, e vai ser aquele culto vazio, a igreja vazia. Olha o que Deus fez com a gente aqui hoje, irmãos. Olha como o céu se abriu aqui nesse lugar hoje. Do começo ao fim. Eu estou aqui com a minha carne. Eu estou sentindo o fogo de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Renovação de Deus para a nossa vida. Poder do Espírito Santo para nos fortalecer. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que nessa noite tiveram sua participação neste culto. Em nome do Senhor Jesus. Tem alguém entre nós que está afastado? Que deseja se reconciliar? Alguém que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém? Se não tem nenhuma pessoa, mas pelo menos algum crente, aqui nessa noite gostaria de entregar a vida novamente para Jesus? Aqui eu quero. Que Deus abençoe. Irmão Adênio vai encerrar o culto com oração. E após nós vamos abençoar com a bênção apostólica. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Glorioso Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso meio nesta noite. Por ter recebido nossos louvores, ó Deus. Pela tua palavra que foi ministrada, meu Pai. Onde é que o Senhor falou na boca do teu servo? Que o maligno não nos tocará, meu Pai. Porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, ó Deus. E é a partir desta noite que nós continuamos te adorando, te exaltando, magnificando o teu santo nome nas alturas, ó Deus. Obrigado, meu Pai, por mais um culto glorioso. Senhor, fica conosco nos abençoando, prosperando em nossas vidas. Assim todos nós, numa só fé. Nós te agradecemos pela tua presença nesta noite. Leva-nos em paz, na tua santa e gloriosa paz, ó Deus. E quem concorda com esta oração, diga o Amém. Deus abençoe. Levante a sua mão comigo, que o grande amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja e permaneça com todos nós e a nossa família, para sempre quem recebe, diga Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.